O beat emplacar no mais um, emplacar no mais um Forte abraça, é na guitarra, tá ligado que chegou o verão Só de lembrar tudo que nós passou, tudo que nós conquistou E lembra a fita pra poder fazer parar Quem pensou que não pá vai ter que aturar Tu melhor não manda buscar pra poder dizer Deixa tudo certo, resolvi Todo maloqueiro com dinheiro é mais bonito E ela jogando, segue brisando na minha vez Cês sabem que minha cota é ser feliz viver De uma cota, de uma bala, reclamar pra quê? Focado no progresso, e que cabulou Beirada pra ir, nós tomamos em quadro de novo O salve na maloca do outro lado Logo logo nós se tromba em meu aliado Quarenta agora é pesada, é brilhar Tá ligado bebê, quer vapor, geme no som Fala pra chucar pra descer, meu bom Que tentação, morenona não faz isso não De uma diminuição Fala pra chucar pra descer, meu bom Que tentação, morenona não faz isso não Forte abraça, é na guitarra, tá ligado que chegou o verão Só de lembrar tudo que nós passou Tudo que nós conquistou E vibra a cita pra poder fazer parar Quem pensou que não pá vai ter que asturar Do melhor não mando buscar Pra poder dizer Deixa tudo certo, resolvido Todo maloqueiro com dinheiro é mais bonito Ela jogando, segue brisando Na minha vez Cês sabem que minha cota é ser feliz, viver De uma cota, de uma bala, reclamar pra quê? Focado no progresso, e que cabulou Beirada pra ir, nós tomamos em quadro de novo Gustavo e na baloca do outro lado Logo logo nós se tromba aí, meu aliá Quarenta agora nós pesada, é mídia Tá ligado, bebê, quer vapor Gême no som Fala pra chucar pra descer, meu bom Que tentação, morenona não faz isso não Gême no som Fala pra chucar pra descer, meu bom Que tentação, morenona não faz isso não É o GM no beat Emplacando mais uma Emplacando mais uma